Fala, galera X! Então, dando continuidade ao gabarito da UERJ e do EQ, do segundo EQ, de 2015 para 2016, nós estamos na questão 48, uma questão que basicamente partia da análise de um texto da Anistia Internacional, uma análise de novos relatórios da Anistia Internacional, falando sobre a China. Bem, não vou ler o texto inteiro, mas o título do texto é bem interessante. O enunciado, gente, ele nos dá uma dica interessante para você chegar ao gabarito, porque ele diz assim Nas últimas quatro décadas, o sistema político chinês vem evoluindo de forma muito lenta se comparado às grandes mudanças econômicas observadas no país. A prática mencionada no texto foi intensamente utilizada no momento da história chinesa de iluminado. Dois pontinhos. Quando ele diz, nas últimas quatro décadas, você tem que sublinhar aí essa parte, né? Então, ele está se referindo a uma política implementada na China, mais ou menos da década de 70 para cá. Isso já eliminaria de cara a própria letra B e D. A letra B fala Guerra do Ópio e a respectiva D, Levante dos Boxers. Gente, esses dois movimentos ocorrem no século XIX. Guerra do Ópio ali na metade do século XIX e a Guerra dos Boxers também é do final, iniciozinho do século XX. Então, não tem quanto dialogar com essas duas opções, porque elas não estão inseridas de 40 anos para cá. É sério. Com uma breve análise cronológica, você já elimina duas alternativas que vão te fazer ganhar tempo. E aí você ficaria entre a letra A e a letra C. Letra A, longa marcha, e letra C, revolução cultural. Aí sim, falar da longa marcha, a gente está falando ali daquele momento do grande salto para a frente, na década de 30, onde você vai ter a implantação do Maoísmo. Mao Tse Tung implementa um sistema onde ele vai passar ali a controlar a economia de maneira planificada, estatizada, e desenvolvendo o socialismo chinês. Só que se ele está se referindo às últimas quatro décadas, não tem como ser a longa marcha, porque ela se implementou naquele período, basicamente no meado dos anos 30. Então nós ficamos com a letra C, a revolução cultural chinesa, implementada no final dos anos 60, onde Mao Tse Tung vai, na verdade, substituir aquele modelo do grande salto para a frente, que foi um modelo fracassado, por um novo modelo de formação de trabalhadores e de controle da economia, que, segundo a lista internacional, seria basicamente a substituição de uma opressão por outra. Gabarito, então, da 48, letra C, revolução cultural.